Olá mundo, voltei para o primeiro vídeo de 2017, que este ano seja repleto de mistérios aterrorizantes e muita adrenalina para nós. Porém, sem mais delongas, hoje venho contar para você o mistério de Pascualita. Em Chihuahua, no México, existe uma tradicional loja de vestidos de noiva cujo nome é La Popular. Esta loja se mantém no país desde 1930 e por trás dela existe uma perturbadora história. Conta-se que o primeiro dono da loja tinha uma bela filha que iria se casar. Por ser uma loja de noivas, sua mãe estava encantadíssima por poder celebrar e promover esta grande festa. Porém, dias antes do casamento, esta jovem foi picada por uma aranha viúva negra e acabou falecendo. Após esta tragédia, a família entrou em uma tristeza inconsolável. Reza a lenda que o desespero foi tanto que juntos, seus pais decidiram embalsamá-la e torná-la um manequim de loja para que assim ela estivesse sempre presente e cercada de vestidos de noiva. Esta é uma lenda popular muito famosa tanto no México quanto no mundo inteiro. Centenas de pessoas vão todos os dias até lá popular para ver com seus próprios olhos a moça embalsamada. Porém, a lenda só se mantém graças ao imenso realismo presente na boneca. Observe seus olhos, dedos, unhas e cabelos. É realmente impressionante. Mas será que realmente aquela bela manequinha é na verdade o corpo de uma jovem? Apesar das crenças populares, a ciência e alguns fatos históricos temem em demonstrar o contrário. Dizem os livros que a primeira proprietária da loja se chamava Pascoalita Pérez e que foi ela a responsável por encomendar a manequim. Lá, Pascoalita seria uma boneca de cera com cílios e cabelos reais, olhos de vidro e extremo realismo em cada traçado. Porém, algumas coisas ainda são estranhas. Todas as vezes que as vendedoras precisam trocar o vestido da manequim, são obrigadas a tapar a vitrine com uma cortina para que ninguém veja a boneca nua. Outro fato intrigante é que lá, Pascoalita move seus olhos, sorri e alguns dizem que ela até mesmo se move durante a noite. Certa vez, uma vendedora da loja participou de uma matéria de televisão dizendo que a manequinha até estrias tinha. O que é muito detalhismo para uma boneca de cera. Porém, diz a ciência que para embalsamar um corpo são necessárias horas de trabalho e em geral a pele fica muito mais escura e com o aspecto emborrachado. Portanto, a Pascoalita realmente não seria nada além de cera. E você, no que acredita? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e claro, deixar sugestões incríveis de vídeos para gravarmos neste ano novo que acaba de iniciar. Até a próxima, fui! E vá dormir!